Música Durante estes 4 anos que eu estive na escola básica de assentos, eu tenho que agradecer a toda a gente. Obrigado. Eu gostava de agradecer à minha professora do 1º ao 4º ano porque me ajudou a crescer, ajudou-me a aprender e foi uma pessoa que me aplaudiu. Obrigado. Muito obrigada. Começando pela minha professora que foi a pessoa que me deu todo o conhecimento que eu tenho até hoje. A pessoa que também me divertiu. A pessoa que fechou-te por mim de todo o amor e carinho que eu me suscito e que me ensinou a nunca desistir os meus sonhos. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer à minha professora do 1º ciclo por me ter ajudado em tudo o que eu precisei e por ter estado sempre lá. Obrigada. Muito obrigada. Gostaria de agradecer à minha professora, pois sempre me apoiou em tudo o que eu queria seguir. Agora os auxiliares, porque também foram as pessoas que me ensinaram algumas coisas e sempre estiveram cá para mim e para todos os alunos. Não importa de que cor fôssemos, da maneira que vestia que fôssemos, como fôssemos. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a um professor, porque nós podemos abafar com ele. Podemos conversar com ele sobre tudo, sobre os nossos problemas, o que se passa fora da escola, dentro da escola. E eu também já desabafei com ele. E é bom desabafar com uma pessoa que podemos confiar. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Agora os bibliotecários ou bibliotecárias que lá estiveram, eu agradeço muito por sempre me deixarem ir enfrentar os meus medos. Ano por primeiro ano, não sabia ler, tinha muito medo de ler. No segundo ano, comecei a melhorar, a minha turma escolheu para ir ler à rádio. Eu desde aí apanhei um vício por ler, que eu amo tanto ler, que eu não consigo nem dizer às pessoas. Obrigado. Obrigada. Desde a minha turma, porque sem eles, os meus intervalos eram uma seca. Agora há a animadora Sandra Miguel, que também tem os meus risos, me acalma muitas vezes. E uma pessoa que me fez feliz. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau! Tchau!